de R$ 2,44. Isso se forem mantidas as margens de distribuição e revenda. Quer ver tudo de novo? G1.com.br, barra APB, daqui a pouquinho, nossas imagens, nossos vídeos estalão lá. Encerrando então essa edição de hoje, desse 7 de setembro, aproveite muito seu feriado, amanhã, sexta-feira, te espero, viu? Às seis em ponto, mas fique ligado que ainda hoje tem muita notícia para você, ao meio-dia, tem o JRPB, a gente termina aí com imagens dos preparativos para os desfiles em João Pessoa e em Campina Grande. Obrigada pela sua companhia, excelente feriado para você, até amanhã! Legenda Adriana Zanotto Bom Dia Paraíba, oferecimento Mundo das Tintas. Ser feliz é pintar a casa para receber amigos. Hoje, depois do Bom Dia Brasil... Chegou o grande dia do final do concurso para eleger o melhor... Hambúrguer do Brasil! Em seguida... Mussarela, queijo prato, queijo minas... Pode congelar queijo? Pode guardar com ou sem o soro? O que fazer quando é só um pedacinho do queijo que está mofado? E ainda... Vão estar com a gente a atriz Maria Ribeiro e dois dos seis finalistas do Popstar, o ator Lúcio Mauro Filho e a apresentadora Sabrina Parlatori. Banco do Brasil Estilo, um banco com a sua digital, oferece... Bom Dia Brasil! Foi nesse momento que o doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. As revelações do ex-ministro petista Tônio Palocci sobre o acordo fechado entre Lula e o patriarca da Odebrecht às vésperas do governo Dilma. O medo do empreiteiro era não ter as mesmas facilidades no novo governo. Mas, segundo Palocci, a sucessora de Lula fechou com um esquema de favores. Palocci também admitiu que tramou com Lula para atrapalhar a Lava Jato. Líderes petistas reconhecem que as declarações de Palocci complicam a situação de Lula. E você vai ver também que a Procuradoria-Geral da República apresentou mais uma nova denúncia contra Lula e Dilma, desta vez por obstrução de justiça, no episódio da nomeação do ex-presidente como ministro de Dilma. A Polícia Federal encontra as digitais do ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB, no apartamento onde foram apreendidos 51 milhões de reais. Joesley Batista vai depor de novo agora de manhã em Brasília sobre as gravações que votaram em risco a delação da JTF. E a onda de furtos a apartamentos em São Paulo praticados por menores de idade que carregam até brinquedos para despistar os porteiros e entrar nos prédios pela porta da frente. A inflação completa 12 meses de queda e os juros oficiais caem para o patamar mais baixo em 4 anos. O furacão Irma transforma ilhas turísticas do Caribe em terra arrasada e deixa 8 mortos. A tempestade segue em direção à Flórida. E na segunda reportagem sobre o centenário de Chacrinha, artistas homenageiam um apresentador que lançava novos sucessos e criava portões inesquecíveis. Estou aqui para confundir e não para explicar. Vem, vem, já vai, já vou pra morrer! Alô, Terezinha! Alô, Terezinha! Alô, Terezinha! Alô, ae! E esses são os nossos destaques. Hoje é quinta-feira, dia 7 de setembro. Bom dia, Brasil, está começando agora. Em um depoimento contundente e arrasador, o ex-ministro Antônio Palocci revelou ao juiz Sérgio Moro detalhes sobre como o então presidente Lula se beneficiou do esquema de pagamentos e doações ilegais ao PT. Palocci falou por cerca de duas horas. O depoimento foi na ação que apura-se a Odebrecht, pagou propina de 12 milhões de reais a Lula com a compra de um terreno em São Paulo, onde seria construída a sede do Instituto Lula e também por meio de um apartamento vizinho ao de Lula, em São Bernardo do Campo. Ana Luísa Palocci disse também que Lula sabia da corrupção na Petrobras e que acertou com a construtora do Odebrecht 300 milhões de reais para usar em campanhas.